Que mina simpática, me olhou de canto quando eu grotei na área Foi no bailão da serra, que lá se destaca Tive Juju na facinha, uma coxa importada Vem preparada No house a língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, puxar de um monte de beijado No house a língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, puxar de um monte de beijado